Fala pessoal, o Chapola aqui, sejam bem-vindos a mais The Legend of Zelda. Estamos na porta da última dungeon do jogo. Uhul, então vamos lá, finalmente, terminar esse jogo, de uma vez por todas. Uhul, e essa dungeon é tensa. Primeiramente, eu já vou avisar que eu estou com uma colinha do mapa da dungeon aqui pra mim. Porque, sério, essa dungeon é muito doida, vai ter muita sala que é inútil, é só pra você morrer e coisas do tipo. Essa aqui é uma digna última dungeon do jogo, sério. Então eu estou com uma colinha do mapa aqui pra mim. Sério, dá uma olhada nisso, olha só. E isso com a chave, aquela chave mestre. Imagine sem a chave mestre que você tinha que ir atrás das chavinhas menores. Fica assim, ó. Caramba, é muito doido. Então, é. E mesmo com essa colinha aqui, eu vou saber, ou eu vou ter problemas, porque é tenso. Caramba. Ah, principalmente por causa desses maguinhos malditos. Eu odeio esses maguinhos malditos. Esses maguinhos malditos e essas... Ah, quer saber? Vou dar um skip. Porque, além dos maguinhos malditos, é porque tem essas coisas que tiram a nossa espada. Então, é horrível isso, sério. Se não tivesse a coisa que tira as espadas, seria um pouco mais tranquilo. E olha só, nós temos um inimigo novo. A cobrinha do capiroto aqui. Ela não é difícil. Eu acabei de descobrir que dá pra você acertá-la de longe. Isso é muito bom. Então, se você quer ir de um jeito fácil e você tem a chave mestre, suba na sala aqui do velho. E pela sala dos maguinhos do capeta, estoura aqui pra cima e entra aqui. Exatamente. Ui, essa dander é muito tensa. Ainda mais perto do final dela. Sério, esses maguinhos são horríveis. Juntamente com aqueles coisas que, se eu não me engano, os maguinhos não tomam hit da nossa magia. Então, com aquelas bolinhas que tiram a nossa espadada. Muito chato. Panquecas. Tem muitas nesse lugar aqui também. Eles carguem muito que o seu escudo vai embora. Apesar que as panquecas não são tão difíceis assim. Só que ela vem junto com uma porrada de bicho junto. Aí fica tenso. E talvez seja o último episódio também, não sei. Eu não faço a mínima ideia de quanto tempo eu vou demorar aqui nessa dungeon aqui. Agora deixa eu dar uma olhada no meu mapa. Eu vou pra cá. Aí eu desço e volto. Tá. Então aqui. Temos uma sala escura. Tá, se a sala é escura, o meu mapa não fala. Isso é uma coisa ruim. Ui, droga. Maldito maguinho. Se você fica na linha do maguinho... Eu não preciso matar todos. Mas se você ficar na linha do maguinho, é aí que ele te acerta. Tá, vem. Pra cá. Aí. Pelo menos me deu um coração. Já foi metade da minha vida. Yay! Tá, aqui a gente estoura aqui. Bom. Vamos descer. Tem um blob aqui. E panquecas do outro lado. Eu não vou matar as panquecas, não. Por que que eu pus a flauta? Porque eu não vou pra aquele outro lado. Então eu não tenho o porquê de eu matar aqueles inimigos. A não ser que eles dê respawn aqui onde eu estou. Aí pode ser um probleminha. Probleminha bonito. Tá, eu acho que... Tá, aqui só tem magos. Então... Tem os vermelhinhos aqui que eles morrem com uma só. Mas tranquilo. E eles deixam corações. Se eu conseguir pegá-los. Eu odeio esses magos. Já foi praticamente minha vida toda. Ali é a toridade deles. Pegamos a búchula. Já foi metade da minha vida. Oxi. Ou toda a minha vida. Tô com três coisinhas só. Tá, agora eu tenho que ir pra... Pra esquerda? Se eu não me engano. Exato. Esquerda. Esquerda não. Direita. E aí depois. Para baixo. E tá. Uh, você. Tá, esse aqui é mais um novo inimigo. Deixa eu deixar minha poção. Deixa eu deixar. Exato. Minha poção aqui. Porque... Né? Vai que... Esse aqui é um novo inimigo também. Além da cobrinha do capeta. Tem o... Giroscópio do capeta aqui também. Ui! Ah, usa. Tem esse giroscópio do capeta. Que a gente tem que destruir todos os escudos dele. Em volta. Esses insetinhos que estão em volta. Antes de... Matá-lo propriamente dito. Então nós temos que derrotar esses... Esses coisinhos. Agora a gente bate nele. Tá. É, ele não vai dar nada. Mas na verdade é bom para a gente já dar uma... Libertada nessa dungeon aqui. Se não me engano eu vou pegar o mapa. Agora. Uh, um monte de blobzinhos. Por que todas as salas não são assim? E ainda assim eu tomo o hit deles. Vocês viram, né? Arr... Arr... Tá. Puts. Nem para me dar uma poçãozinha. Eu acho que é para cá, né? Sim. Tá, vou colocar esse treco aqui. Um. Mais um de vocês. Urr... Tá, uma estratégia boa é você tentar ficar um pouco longe dele assim. Aí quando ele soltar aquela... Essa aí. Aí você tenta acertar. Chegando um pouco perto. Nossa, saia do outro lado da tela. Vocês viram aquilo? Tá, não dá para matar por aqui, né? Não. Urr, solta alto aí, ô. Ele vai ficar juntinho até eu chegar perto, né? Seu maldito. Ih! Tô com muito medo de ficar. Troca. Ah, foi. Beleza. Agora uma. São três para matá-lo. E foi. Ubi, deixa um coração aí no mapa. Olha só. Caramba, o tamanho do bicho. Tá, eu estou aqui agora. Exato. Se eu não me engano, eu já vou estourar a próxima sala em cima também. Então aqui dá para a gente dar umas esquivadas marotas. Ih! Eu entrei de volta. Porque eu me assustei. Porque ele tinha panquecas. Eu não gosto de panquecas. Não essas. Eu odeio esses bichinhos também. Então o que eu vou fazer? Vou tentar fazer se eles me deixarem estourar aqui. Ui! Vai! Beleza. Agora a gente tem que matá-los. Eu vou ficar com a bomba aqui porque acho que eles morrem com bombas também. Porque tem essas bolinhas malditas aqui que inutilizam nossa espada. Olha lá. Elas inutilizam a espada. Fica ruim para acertá-los. Droga. Volta a espada. Volta. Aí. Foi. O fadinha... Uh! Boa. Fadinha boa. E aqui a gente pega o primeiro item dessa dungeon. Que é o Red Ring. Red Ring. Que é o... Anel vermelho. Yeah! E agora a nossa defesa aumentou. Yeah! Estamos vermelhinhos também. Olha só que brindinho. Tá. Agora para onde eu vou? Mapa. Eu tenho que voltar... Para a sala da mosca. Continuar subir. Tá. Bom. Estamos vermelhos agora. Já foi sete minutos do meu tempo. Uau. Tá. Possivelmente não vai dar tempo de eu terminar essa dungeon hoje. Porque tem muita coisa para fazer. Ah! Essa sala. Tá. A gente dá uma volta aqui. Vamos tentar dar uma volta. Beleza. Porque se der para você fugir dos inimigos... Fuja. Não é vergonha você fugir dos inimigos. Se você não precisa matá-los. Você não precisa matá-los se você não precisar. Sério. Não precisa. Aqui vai ter o velho com uma grande dica. Vá a outro quarto. Grande dica, senhor. Velho. Mais uma coisa de... Uma tradução. Tá aí agora. Deixa eu ver. Ahn... Tá. Nessa sala vai ter um warp lá para o outro lado. Ok. O que nós temos aqui? Vocês. Seus malditinhos. Urgh. Urgh. Esses vermelhos que ficam aparecendo do nada. Ô. Ô. Como é que você podia deixar uma fadinha, né? Não. Cara chato. Tá. E esse warp vai aqui para baixo. Entendeu? Acho que aqui já fica um pouco mais tranquila a dungeon. Talvez. Quem sabe? Deixa eu ver. Talvez. Talvez. Tá. Eu vou sair aqui. Ótimo. Eles não deixam coração esses... Esses... Esses trecos aqui. Esses blobs dão muito... Rupi. Dão muitas rupis. Tá onde eu estou. Tá. Esquerda e esquerda. É, não é? Deixa eu ver. É isso certo, né? É. Continua pela esquerda. Peluzinho. A sala cheia de morcegos. Eu falei certo morcegos, não mugersos. Rá. Com mais rupis. Ah, boa. Se eu morrer dá para eu comprar as poções e... E boas. Tá. Aqui eu vou precisar matar esse bicho rotator aqui. Isso vai ficar rodando assim? Espero que sim. Estou numa distância legal. Estou numa distância legal dele. Que ele não chegue mais perto que isso. Ele chegou mais perto que isso. Tá. Agora mais um. Agora só você. E eu acho que eu vou ter que pegar esse warp aqui. Deixa eu ver. Porque aqui também tem mais um item que é obrigatório a gente pegar. Exatamente. Eu preciso entrar aqui. Porque a gente precisa pegar esse outro item aqui também. Olê. O morcego deu um olê ali. Tá. Mais de vocês. Cara, como eu odeio esses... Esses bichos. E lá você vai a minha poção. Sim, eu já vou matá-los aqui. Porque é mais tranquilo na hora da volta. E lá você foi toda a minha poção. Caramba, viu? Eu acho que eu já estou chegando perto do final. Ah, eu... Bom. Pegamos bombas. Tu, 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 du. Tá. Quer saber? Eu acho que eu vou terminar hoje. Ah! Esses vermelhinhos. Morra de vermelhinho. Bom, porque pelo menos sem o vermelhinho ali... Arr! Aí, pronto. Sem o vermelhinho, pelo menos, ficou um pouco mais tranquilo. Se eu conseguir acertar o outro também, né? Aí. Vem a você agora. Cara, ele fica teleportando. Que... Ser raiva. Esse bicho. Beleza. Deu coração. Ótimo. Pelo menos, né? Pelo menos. Que bom que essas bolotinhas aqui não tiram a vida nossa. Senão eu estava mais lascado ainda. Uf. Bom, aqui a gente vai pegar o segundo item obrigatório para terminar o jogo. Que são os Silver Arrow. As flechas de prata. Como clássico de vários jogos do Legend of Zelda. A gente precisa dele para derrotar o Ganon. Então é. Agora nossos... Nossas flechas são prateadas. Então podemos derrotá-lo. A qual a batalha com o Ganon é muito chata também. Devo alertá-los. A isto. Agora a gente volta. Bom, 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 bom. Já matei o pessoal aqui. Ótimo. Agora eu smugger esse aqui. Morcegos. Agora eu não consigo... E eu estou dando o meu próprio fogo. Isso não é inteligente. Agora para onde eu vou. Tá. Norte. Tem uma chave aqui que eu vou pegar só para a coleção. Norte. E todas as outras salas que eu estou pulando são totalmente desnecessárias. Porque você pode pulá-las. Obviamente. Ur. Deixa eu sair daqui. Eu fiquei com medo daquela panqueca agora. Panquecas, por favor. Me deem corações. Me deem corações, panquecas. Poxa. Essas panquecas aqui não querem me ajudar. Me ajudem a terminar o jogo. Me deem corações. Já estou sem poções. Apesar que a batalha com o Gana é chata um pouco... Bem... Bastante chata. Você tem que ter sorte para derrotá-lo. E não. Você não precisa matar todos para passar aqui. Deixa eu ver. Só matei mesmo para ver se eles davam corações. É. Só continuar norte. Depois norte. Tanto nessa. Aí vem para essa. Na sala escura. Com mais panquecas. Deixa eu tentar dar uma esquivada delas aqui. Ficar um pouco longe. Porque elas, como eu já disse várias vezes, elas roubam o seu escudo. Seu escudo bom. Então... Tentei ficar longe delas. Não tem jeito. Se você perdeu o escudo, já era. Você vai ter que comprar outro. Fora da dungeon. Tá. Agora a gente continua aqui. Vai ter mais de vocês. Aí a gente faz o seguinte. A gente pega uma bomba. Não precisa matar todo mundo. Aqui. Urr. Urr. Estou aqui. Vai, 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 vai. Urr. Boa. Tá. Aqui a gente vai precisar matar todo mundo. São laguinhos. Obviamente. Por quê? Porque não seriam, né? Aí foi. Urr. Vai. Morre. É. Não dá. A gente vai ter que matar. Foi. Ufa. Uh. Boa. Valeu. Agora a gente tem que enganar aquele ali. Passa por... Ótimo. Acho que a gente vai nas últimas salas agora. Deixa eu ver. Ah. Estou tentando lembrar. Aí, aí. Tá. Exato. Urr. Onde eu estou? 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 Eu vou vir para cá. Aí eu vou para lá. Tá. Eu estouro essa parede aqui. Vou tentar manter minha... Minha vida feliz aqui. Urr. Sai, 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 sai. Ótimo. Quanto tempo? 15 minutos. Já deu. Urr. Mas a gente está perto do final. Então eu vou terminar aqui o jogo. Yeah. Vai ficar um pouquinho longo, mas... Meh. Essa sala aqui não é difícil, porque só tem blobs e... Panquecas, a qual é o menor dos problemas. Ah, não. Não, não, não. Espera, ela não roubou. Ok, eu acho que eu matei ela antes. Legal. Ótimo. Me assustei agora. Apesar que o nosso escudo não vai ser tão necessário, porque ele não vai proteger mais nada. Eu tomei dano para o meu fogo. Ui, você. Ah, você. Sai para lá, sai para lá. Fica longe, fica longe. Vou tentar ficar um pouco longe dele assim. Aí. Não foi o tanto que eu queria, mas está ótimo. Beleza. Ui. Pega, pega a fadinha. Aê. Vamos enfrentar Ganon. Finalmente. Entramos na sala do último chefão. Geometria. Aí o Ganon aparece. Meu Deus, eu soltei o controle por um momento. Lá está Ganon. E agora é o Capiroto para enfrentar ele. Seguinte. Ele vai ficar assim na sala toda. Eu não tenho estratégia. Eu não consigo ter uma estratégia para ele. Sério. Ele fica desse jeito. Então o que eu faço? Eu fico assim, que nem um maluco, até acertá-lo. Eu acho que é um jeito válido. Porque tipo, ele solta essas bolinhas onde ele está. Aí uma. Só que... Se você chegar até ele, não vai dar tempo. Duas. Se não me engano são três ou quatro. Então geralmente quando eu fico assim, aí ele aparece perto. Aí três. Acho que são mais uma só. Só que é bem difícil se você... Se você tiver muitos problemas aqui. Tá, vai. Vai, vai, vai. Ih. Só, só. Tão, troca. Esqueci. Quando você acerta a quarta vez, ele fica marrom. Você tem que trocar para as flechas de prata. Espero que dê tempo. Vai, vai, vai. Boa. Uau. Que ótima explosão para o Nintendinho, hein. Isso foi The Legend of Zelda. Uau. Vamos encontrar... Zelda, finalmente. Zelda, finalmente. Olha ela aí. Finalmente. Ih. Agora... Um duplo. Um duplo. Obrigada, Link. Mas a princesa está em outro castelo. Não. Geometria com epilepsia. E esse foi o clássico gigante The Legend of Zelda. Sério. Se você nunca jogou esse jogo aqui, jogue, dê uma chance. Ele é antigo, ele é clássico, né. E... Tem uma jogabilidade bem difícil, tem, mas pra época foi inovador. Sério. É um ótimo jogo. Se você é um gamer de verdade, você tem que jogar esse jogo e terminar pelo menos uma vez na sua vida. Sério. É muito bom. 1986. Caramba. Isso faz muito tempo. Eu não tinha nem nascido, olha. Caramba. Agora que eu olhei ali. Copyright da Nintendo. 1986. Uau. Sobre próximos projetos, eu não faço a mínima ideia do que eu vou fazer ainda. Sério. Eu não imaginava que eu ia terminar tão rápido esse projeto aqui. Então... Bom. Se tiver alguma coisa aí na descrição, dê uma olhada. E é isso aí. Outra jornada iniciará agora. Aperte Start. Essa aqui, quando você terminar o jogo, você fica com um linkzinho aí na... Com a espadinha aqui, quer dizer que você começa a Second Quest. Eu não sei se eu vou fazer essa Second Quest aqui. Eu acho que não. Não, possivelmente não. Possivelmente eu faça depois no meu canal pessoal, talvez. Porque eu não tô afim de passar raiva, não. Sério. Porque a Second Quest são as oito dungeons em locais totalmente aleatórios, diferentes do que você conhece. É um jogo totalmente diferente. O mapa mundial é o mesmo. Mas as dungeons são diferentes. Vou tentar até chegar na primeira aqui pra vocês verem. A primeira continua no mesmo lugar. Sei lá, acho que foi por dó que eles deixaram lá. Mas as outras estão em outros lugares separadamente. E, tipo assim, é um jogo totalmente diferente. As dungeons são totalmente diferentes. São bem mais difíceis. E, é. E se eu não me engano, é a... Tem um nome... Elas formam Zelda. O formato da dungeon. E tem umas outras também que formam um ponto de interrogação. Então, os formatos são bem esquisitos. E são possíveis... Bem mais difíceis. Caramba, eu tô morrendo aqui na chegada. Só pra vocês verem o negócio. Aqui, a dungeon da Deku Tree Morta. Só pra vocês verem. Já tá diferente. Se eu não me engano, você pega o... O Boomerang aqui, ó. Você vê que ele tá bem diferente. Eu vou até morrer aqui. Porque eu quero voltar com minhas três vidas. É um quest muito mais difícil. Esse aqui eu vou deixar pra vocês fazerem na casa de vocês. E me contem como foi o seu second quest. Que eu não vou fazer isso aqui gravando. Eu acho que não, não. Tentar chegar no mapa. Só pra vocês verem. Aqui tem os Stalfos. Agora eles atacam as espadas em você. Que é bem interessante. Não é aqui também. Onde é a... A coisa. Nossa, eu já tô morrendo. E eu não estou com chaves. Eu devia ter... Será que vocês vão me dar alguma chave? Seus blobs. Eu vou morrer pra um blob. Caramba. Só me faltava essa. Se eu morrer pra um blob, eu acabo o vídeo aqui. Porque já tá longo mesmo. Já tá ultrapassando. Mas é o último vídeo, né? Então... Eu morri pra um blob. Obrigado a todos que assistiram. Valeu. Espero que todos tenham gostado desse projeto. E... É isso aí. Até o próximo. Volta. O que é o volta? Ah, isso é o volta. É legal. Então até o próximo projeto. Obrigado por assistirem. E valeu. O que é o próximo projeto. Obrigado.